E aí, vaqueira ama! Hoje no vídeo aqui do canal eu vou estar colocando algumas carreiras que teve aqui na vaquejada de São Francisco. Muita gente estava me pedindo para colocar as filmagens das carreiras que a gente está tendo agora, o boi de TV. Aí como essas imagens a gente ia descartar, agora a gente vai estar colocando os Valeu Boi. Então, você que gosta aí de vaquejada, você que corre, né, vaquejada, vai estar vendo o pessoal correndo. E é bom sempre estar assistindo outras carreiras de outras pessoas para estar vendo as técnicas diferentes dele. Então, fica aí com o vídeo. Valeu, raqueira ama! Ralei Boi. Vai, Jonathan Dizemaria, 10x10, vai pra faixa, acredita, chama na direita da VKG Aí já pega a posição, legal já descendo a dobra, quem leva o nome de Genésica, Ruas, produção animal Aí vai, Adriana Ruas, 10x10, vem Jonathan Dizemaria, vai pra faixa, chama na canhola da VKG 10x10, vai das 13, volta o Jolinho de Ruas, se prepara pra ouvir Jonathan Dizemaria Vai, 10x10, vai Chiquinho, vai pra faixa, acredita, chama na direita, busca por mim, bom né Vai, 10x10, vai na canhota, olha para o Jolinho de Ruas, 10x10, vem de ordem Zezemaria Aí Chiquinho vai pra faixa, acredita, faz ainda sobradinho, chama na direita, leve a cargan Vale, eu vou Alessandro, vai, esse é o Fernando e de Jaiba, voltando a hora Agora já atualizou, o Jolinho de Juas, 10x10, vai na canhota, o Jolinho de Ruas Jolinho de Ruas, já recebe, ele conta, ele conta, ele conta, ele vai para folha Comercial Fernando, descer, vai cesta, Jaiba, vindo do ponto do táxi Vai, esse é o Valdezão, vai, chama na canhota, leve a cargan Vale, eu vou Vamos lá, vamos lá. Vai pra Fátia, desocupa da cela, trava na direita, põe desce aquele brigarai. Vai pra Fátia, acredita, grava na direita, põe desce aquele brigarai. Autorizado, vai lá. Aí essa posição legal, já deixa passar na vento, vem com o zaracal do boi. Adoune, Nathan, garrelece, eu agradeço, workload descendo, anaccarna em yönas, vem. Então vai chegando, Natan, tenho toda roma, passando a ponta desce, Natunla, já desce. Se agradece, passa a ponta, vai desce, Natunla, crescendo. 지난, Erica совершенно apagar em você o mapa, da sua tropa, ules hoxet 6 dobra, lua nutô da gente é do 13i, não vai querer sair com 20 § e vai poder. Anac incorporado vai descendo, monto animal medita, Vieta Bell, trabalha comprinhendo de Minas. Aleluia. Aleluia. Olha que o Albuy passou a volta, a Tensila vai pra parte, não acredita. Trava nos tempos da direita, né caramba. Aleluia. 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 Eu acho que é o Albuy. Eu acredito. Malou, não, não é. Quantos eu quero fazer só agora. positive. 000 Aleluia. 120 0 30 uments de ruas vai na queda de ventainha aspas para as vai para cais está tudo dentro de novo é isso aqui no lugar vai passando a sentada e na pista está a sentada a é a roda para a existência a roda para a gente a prazer da rena para a rua e da tua parte a-ca para o going dessa seta o meu servilho aí defende da equipe que apresenta o fim a sota do seu anter chegando vai na queda para a saia acredita e chama a ele a cara eu Faleu boi Ramos chegando! E a Cábala do Buica vai pulindo o descente aqui da varanda. Camiseiro da Vara de Varanda do Buica vai descendo pra varanda e desce. Aí a Cábala do Buica passa a volta pelo protetor, rev wheels, a carro desce. Vai descer, quem quiser ser. Ramon já desce. Vai pra varanda e acredite. E desce aqui da varanda. Essa caveira aqui está assim. Passa a volta pelo protetor, já vai aproximando a fra争. A Cábala se acredita. O garoto desce carrega o erro da casa do Varanda. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Taca... Vem, vai, valeu, mano. Vai, vem e vai, vem. Já está no torero. Já está no torero. Vai, vai. Vem, vai. e ele vem no galopinho, vem no galopinho, vem e é de direita macho, é de direita, vai, cantinho, vai valeu boi tem até um tour bandido lá também, esse daí é o de rodar, é besta? parece um tour bandido daquele lá da frente, ele é parente mesmo, é, e ele vem todo todo não, não parei terça o que você gosta, o que você gosta, o que você gosta, o que você gosta cadê meu balão, o que você gosta passa a rota ae 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 sensacional Pate embora a banda do protetor, passa a volta, vai descendo Agora sim, vai te acontecer, curte bom Sem aproveitamento A espetacular produção, sensacional, cadê se te tomara, vai ter obedecido A dorminha que controla, a banda do protetor, passa a volta, vai ter acontecido Tá perdido, eu sou mais ouçado, eu sou mais ouçado A espetacular pessoa não deu Sem aproveitamento A dorminha que controla, a banda do protetor, passa a volta, vai ter acontecido Com você, com seus mãos, com gravou, joga você, aproxima das bolas, travo nos dedos Da canhão, da canhão, da canhão, da canhão, da canhão, da canhão, da canhão Sem aproveitamento A torno dos veterinários da Céus, cidade de Brasília, de Minas, passou a volta, vai ter acontecido Vem com você, com suas mãos, aí retenda, segura, 3, 2, 3, 1 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem de ser o asso eidinha Daquele dia aconteceu o meu dilema Transcrição e Legendas Pedro Negri